Escape das sombras, venha para a luz Tenha ousadia e olhe pra cruz Corra em campo aberto A graça espera por ti Dance sem pês e sem culpa A graça te espera Onde o Espírito está, a liberdade, liberdade Onde o Espírito está, a liberdade, liberdade Venha como é, assim como está A plenitude do amor Pois onde o Espírito está, a liberdade, a liberdade É que em seus fardos abra o coração Retorne ao início Rumo à comunhão Corra em campo aberto A graça espera por ti Dance sem pês e sem culpa A graça te espera Onde o Espírito está, a liberdade, liberdade Onde o Espírito está, a liberdade, liberdade Venha como é, assim como está A plenitude do amor Pois onde o Espírito está, a liberdade, a liberdade Correntes caem E prisões tremem ao nome de Jesus Transformações nos corações Pelo nome de Jesus Correntes caem E prisões tremem ao nome de Jesus Transformações nos corações Pelo nome de Jesus E é... Onde o Espírito está, a liberdade, liberdade Onde o Espírito está, a liberdade, liberdade Venha como é, assim como está A plenitude do amor Pois onde o Espírito está, a liberdade, a liberdade A liberdade A liberdade A liberdade Onde o Espírito está, a liberdade A liberdade